Um veículo ficou completamente destruído por um incêndio, enquanto trafegava pela RO-010 entre Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela. O condutor do veículo seguia aqui pela RO-010 em direção ao distrito Nova Estrela, quando percebeu fumaça no painel. Logo em seguida vieram as chamas. Ele ainda tentou conter, mas não teve sucesso. As chamas ganharam proporção de forma muito rápida, o que dificultou o controle do condutor que acionou o corpo de bombeiros. Mesmo assim, a equipe de resgate, quando chegou ao local, o veículo já estava completamente destruído. Os bombeiros fizeram o resfriamento do veículo para evitar outro incidente. Não há informações de quantas pessoas estavam no veículo. O que motivou o incêndio ainda não foi esclarecido.